Gosto de me levantar cedinho E no fresco da manhã Hum, bom dia pra mim Eu sou apenas uma gota Passo de conta Que sou a árvore que dança no ar Que sou a fada que gosta de voar Sou uma boneca No mundo de brincar Quero te oferecer um bolo Que eu fiz com cheirinho a canela Bom dia pra ti Eu sou a fada que gosta de voar Sou uma boneca No mundo de brincar No mundo de brincar Eu sou uma árvore que dança no ar Eu sou uma fada que gosta de voar Sou uma boneca No mundo de brincar Brincar O mundo de brincar O mundo de brincar Obrigado.